Oh, enfermeira, obrigado por cuidar de mim Eu cheguei e bebo largado, tão machucado e infeliz Eita neném, chora Vem com o Lucas Henrique, o príncipe da sofrência Só lembro que tomei todas depois da separação Foi aquele chororô lá no bar do seu João Os amigos de consolo me pedindo pra parar Cada lembrança uma garrafa, dois cigarros e olhando o celular De repente apaguei Tomei glicose e acordei E uma moça linda me cuidando Toda de branco Oh, enfermeira, obrigado por cuidar de mim Eu cheguei e bebo largado, tão machucado e infeliz Oh, enfermeira, desculpa eu te dizer Coração tá bem curado, apaixonado por você De repente apaguei Tomei glicose e acordei E uma moça linda, uma moça linda me cuidando Toda de branco Oh, enfermeira, obrigado por cuidar de mim Eu cheguei e bebo largado, tão machucado e infeliz Oh, enfermeira, desculpa eu te dizer Coração tá bem curado, apaixonado por você Oh, enfermeira, obrigado por cuidar de mim Eu cheguei e bebo largado, tão machucado e infeliz Oh, enfermeira, desculpa eu te dizer Coração tá bem curado, apaixonado por você Aô, enfermeira, vem cuidar de mim Música